E aí pessoal, beleza? Vou mostrar essa impressora da HP pra vocês, HP LaserJet P1006 E pessoal, acreditem se quiser, eu achei essa impressora no lixo, isso mesmo pessoal Essa, e eu tinha achado essa aqui que eu já fiz o vídeo anteriormente também no lixo Só que essa aqui pessoal, essa aqui tem dois problemas, o cartucho colorido dela, por mais que ela seja tanque de tinta Ela tem um cartucho colorido e um preto, o cartucho colorido está com defeito, tem que comprar outro e custa caro Custa aí na faixa de 200 reais e ela também, às vezes enrosca um pouquinho pra puxar o papel Mas de vez em quando só, mas tá atendendo eu super bem na impressão preto e branco Mas vamos falar dessa aqui, que essa aqui foi o achado mais recente Eu achei essa impressora pessoal, e falei, vou pegar e ver se ela tá funcionando ou não E peguei incrivelmente pessoal, ela tá funcionando normalmente Tive que trocar o toner dela, comprei 45 reais, bem barato Rende aí cerca de 2 mil impressões, 45 reais, isso mesmo Comprei, já tá nela o novo, esse aqui é o que tava nela Mas nas 5 primeiras impressões, mais ou menos 5 primeiras impressões Esse aqui imprimiu perfeito pessoal, já me deu uma alegria tremenda Depois que começou a sair falhado, mas aí eu já me liguei Quero o toner né, porque eu já tenho esse conhecimento Até comentei com minha esposa, se uma pessoa que colhe reciclável Não tem conhecimento de informática, pegasse uma impressora dessa Talvez essa impressora nem iria estar, não iria nem voltar a funcionar mais Porque as vezes até o condicionamento dela de armazenar Tomar chuva, de jogar e tal, ir pro depósito Ela as vezes viraria pra crescer, tirar peça ou nem isso né Graças a Deus eu achei que tem esse conhecimento de informática E deixo um recado pra vocês Se você tem um preconceito Vira a cara pra quem pega alguma coisa que está a descarte do lixo Até do lixo, para com isso pessoal Não é uma coisa errada Quando a pessoa joga alguma coisa no lixo Quer dizer que não serve mais pra ela Ela está se desfazendo E uma outra pessoa ir lá e pegar Não tem nada de errado nisso Se você tem esse preconceito Meu amigo, tira isso da cabeça Se você não gosta de fazer isso Prefere comprar algo novo Ou numa loja É uma opção sua Você com certeza está certo Mas não desdém de quem faz isso Ok? Tem muita gente que faz Não que eu ligue pra isso Tanto que eu mostro aqui pra vocês E graças a Deus No canal Que tem aí mais de 60 mil seguidores Eu mostro com a maior naturalidade Se eu me incomodasse com isso Eu nem estava mostrando Não tenho vergonha Se eu quisesse comprar uma impressora dessa nova Hoje eu ia lá e comprava Graças a Deus Mas eu Se eu tenho Se eu acho uma coisa Se eu acho uma coisa Eu uso E se eu não é do meu uso Eu faço a manutenção Vejo se está funcionando tudo certinho E vendo Ou se for o caso Até dá pra outra pessoa Que precisa Então fica essa aí pessoal Meu amigo Se você tem preconceito Do pessoal que faz reciclagem Que junta latinha Que pega as coisas As suas coisas E vira a cara E outra coisa pessoal Se você vai descartar Um produto eletrônico Que às vezes pra você Isso não tem mais utilidade Não serve pra nada Às vezes pegou até raiva Do negócio Esse negócio aqui Está me passando raiva Joga no lixo Pessoal Vai jogar fora Condiciona pessoal Do jeito pra pessoa pegar Entendeu Você vê que é um produto Assim Eletrônico Que outra pessoa Pode pegar Às vezes ganhar um dinheirinho Às vezes até usar Coloca de um jeito Pra outra pessoa ver Coloca um pouco antes Do caminhão de lixo Às vezes até um dia anterior Pra dar tempo De alguém passar e pegar Que às vezes aproveite Às vezes você vai ajudar A ter o meio ambiente Fazendo isso Mesma coisa latinha Se você consome Refrigerante Cerveja Em latinha E Vai jogar fora Você não vende Não dá pra ninguém Condiciona isso Numa sacolinha bonitinha Porque latinha Muita gente procura Pra pessoa ali Não pegar Não pegar seu lixo Não pegar seu papel higiênico Que você fez Suas necessidades De pegar seu resto De comida Que às vezes Tá até podre Coloca numa sacolinha A parte Não vai te custar Nada fazer isso Sacolinha plástica Você pega no mercado De graça Quando você Põe suas compras Vamos usar a cabeça Tá pessoal É um vídeo aí Pra mostrar pra vocês Meu achado Tá certo Esse aqui pessoal Já tá até um pouco sujo Né Isso aqui a gente Achou no lixo Pessoal Meu filho aí Usa graças a Deus Mais de um ano Isso Né Então é isso aí pessoal Que eu tenho Pra falar pra vocês Impressoras Impressoras Esse aqui já tem um vídeo Olha aí no canal Que já tem um vídeo Dessa aqui No lixo No lixo Essa aqui não Essa aqui eu comprei Novinha Pessoal Não foi tudo lixo Não Essa aqui eu já tenho Mais de 11 anos Graças a Deus Certo Então fica mais um vídeo aí Um abraço a todos Que é todo mundo Na paz O nosso Senhor Jesus Graças a Deus